E-mails enviados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a Marcelo Odebrecht para pedir dinheiro para campanhas políticas de tucanos foram desprezados na Operação Lava Jato. A análise é do comentarista político José Lopes Feijó. No ano de 2010, Fernando Henrique Cardoso cumpria um papel para o PSDB até hoje insuspeito. Arrecadava dinheiro para as campanhas eleitorais do partido. Este assunto veio à tona com a revelação de e-mails trocados entre Fernando Henrique Cardoso e Marcelo Odebrecht em setembro daquele ano. Nesses e-mails, Fernando Henrique Cardoso se dirige a Marcelo Odebrecht solicitando recursos para a campanha senador do Pará e para a campanha senador do Estado do Mato Grosso. E também pede recursos para Marcelo Odebrecht para o seu instituto, o IFHC, que vamos lembrar, foi criado por Fernando Henrique Cardoso a partir de uma vaquinha acertada com empresários reunidos com ele no Palácio do Planalto no seu último ano de mandato como presidente da República. Fernando Henrique Cardoso e Marcelo Odebrecht trocaram vários e-mails e espanta a intimidade com que eles se tratavam, ou pelo menos com que Fernando Henrique tratava Marcelo Odebrecht. Num dos e-mails, ele diz, você perdoe a insistência, já sabe do que se trata, é o de sempre. E o de sempre era dinheiro para as campanhas eleitorais do PSDB. Estes documentos, que só vieram à tona agora, estavam todo esse tempo entre os documentos da Operação Lava Jato em Curitiba. E é de estranhar que a Operação Lava Jato, tão useira e vezeira, em vazar para a imprensa documentos, depoimentos, conteúdo de delações premiadas, neste caso nada, absolutamente nada vazou até hoje. Fernando Henrique Cardoso nunca foi ouvido por Sérgio Moro, nem por nenhum procurador de Curitiba, sobre isso. E é curioso que sempre que o nome de algum tucano vinha à baila, na delação premiada de algum delator, o assunto era rapidamente afastado e esquecido. Estes fatos nos entristecem, porque eles estão demonstrando que uma parte da justiça brasileira tem se comportado de forma partidária e parcial. Para uns, blindagem total. Para outros, vazamentos, destruição da imagem, prisão sem provas.